Fala galerinha do YouTube, salve, salve, Tedo, tudo bem com vocês? Pessoal, vídeo rápido só pra dar uma satisfação pra vocês inscritos do canal. Eu tenho estado com muito pouco tempo, pra não dizer sem tempo, de jogar. Eu arrumei um emprego recentemente, que tá tomando todo o meu tempo. Eu tenho que viajar três vezes na semana pra poder trabalhar e eu tô estudando também. Ou seja, tá muito complicado de jogar, tá muito complicado de gravar vídeo, consequentemente. A única coisa que eu tenho feito aí recentemente, e recentemente ou hoje, foi essa pescaria que vocês estão vendo aí, pra poder ter um videozinho rolando no fundo, né? Mas também muito sem tempo de upar até essa conta, não tô tendo tempo pra nada mesmo. Bom, só queria pedir um pouquinho de paciência pra vocês, porque a princípio, pelo menos, é um procedimento temporário, é uma vaga temporária. Então, pode ser que daqui a mais ou menos uns quatro ou cinco meses, eu consiga arrumar um tempo de novo pra voltar a jogar. Pode ser que, de dezembro pra janeiro, eu consiga jogar um pouco também, não sei ainda. Preciso organizar meus horários. Bem, no mais, é isso. Só mesmo uma satisfação, porque eu tenho recebido alguns inscritos de umas duas semanas pra cá. Muito obrigado a vocês que se inscreveram. E só tenha um pouquinho de paciência, por favor. Até a minha situação se estabilizar e aí eu conseguindo voltar a jogar, a gente volta a ter mais vídeos aí, beleza, galera? No mais, obrigado por tudo, obrigado pelo apoio, obrigado pelas inscrições, obrigado pelos comentários. E nos vemos aí no próximo vídeo. Obrigado pela paciência e valeu! Tchau, tchau, tchau.